Olá, que tal? Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 6 e vamos estudar o pretérito imperfeito de indicativo do verbo ser. Vamos lá? Verbo ser, pretérito imperfeito de indicativo. Eu era, eu era, tu eras, tu eras, ele, ela, usted, era, ele, ela, você, era, nosotros, nosotras, éramos, nós, éramos, vosotros, vosotras, eras, vós, eres, Eu coloquei esses exemplos para vocês que tem lá no nosso livro. A. Quando eu era pequeno, eu gostava de nadar no rio. A. Quando eu era pequeno, eu gostava de nadar no rio. B. Deninho, tu eras melenudo, verdade? Quando criança, você era cabeludo, né? C. Ele, ele, você era meu melhor amigo, amiga, quando vivia no campo. D. Ele, ela, você era meu, minha melhor amigo, amiga, quando morava no campo. D. Quando nós éramos jovens, a cidade era mais tranquila. E. Vosotros, vosotras, eras, los, las, más jóvenes del grupo? Vós eres os mais jovens do grupo? V. Eles, elas, ustedes, eras, los, las, más preocupados, preocupadas, por el medio ambiente en la escuela. Eles, elas, vocês, eram os, as, mais preocupados, preocupadas, com o meio ambiente na escola. Então, é isso, crianças. Espero que tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!